Em um espaço geográfico, esses mapas, mas também em um espaço ambiental. Se a distribuição fica reduzindo a zero em um espaço ou em outro, a espécie desaparece. Então, estes são mapas de temperatura e precipitação. Então, é uma vistagem do espaço geográfico. Se quero ver o espaço ambiental, posso, por exemplo, tirar muitos pontos aleatórios, pegar os dados ambientais a esses pontos e ver esses pontos em um espaço ambiental. Então, a espécie tem que existir nestes dois espaços. Lembrem-me, polêmica sobre modelagem de nicho ou distribuição? O nicho é aqui, a distribuição é aqui. E o nicho vai existir aqui, mas se troca um ambiente, aqui o nicho não tem área aqui. Não tem pontos em geografia que correspondem a ambientes que são suficientes para a espécie. Outro detalhe é que os espaços ambientais sempre são muito não regulares. Jamais são assim multinormais e uma coisa assim suave. Sempre tem buracos, braços, isso é um mais ou menos normal, mas tem alguns que tem assim extensões muito, muito estranhas. Então, esqueçam de estadísticas paramétricas, coisas assim, que não aplicam. Vamos ver outro elemento em uma teoria, uma ferramenta heurística, mas que permite que pensamos nesses dois espaços e relação entre eles. Vamos ao espaço geográfico, então, temos alguma região que é de interesse. Pode ser de um lugar de terra, pode ser só o Rio de Janeiro, pode ser só um área de interesse. Pode ser só o Anto Atlântico, para que eu explique. Se vamos ao espaço ambiental, temos a ideia do nicho, depois vamos falar disso, temos a ideia do nicho, podemos perguntar quais sitios no espaço geográfico ficam dentro do nicho. E isso é assim. Não tem que ser círculo, em geografia normalmente é coisa assim complicada. Mas as espécies não respondem só ao ambiente físico, também respondem a outras espécies. Então, pode ser que querem algum polinizador ou a ausência de um patógeno, algo. Então, vamos insertar outro limitante, que é o ambiente biótico. As interações positivas ou negativas com qualquer outra espécie. Sim? Isto é o diagrama de TEN, então, é focado em interações negativas. Mas a ideia é que não todo ar, necessariamente, é favorável em termos bióticos. Então, esta zona de solapes é a zona habitável para a espécie. Sim? É a sua distribuição potencial. Porque tem todo o biótico e todo o ar biótico que precisa da espécie. E se vocês estudaram ecologia, lembrando o nicho fundamental, o nicho realizado, que era o conceito de Hutchinson. Mas Hutchinson era bom micólogo. E usou isso de bom micólogo, com todo o sentido negativo possível. Quero muito a ecóloga. Mas, neste caso, porque Hutchinson falou de assim, e jamais achou que a espécie não vai estar em toda a sua distribuição potencial. Os sistemáticos são muito conscientes do acesso. De barreiras à dispersão, limitantes a onde pode estar a espécie. Então, realmente temos uma vista assim. Isto é a área que tem sido acessível para a espécie sobre tempos relevantes. E vejam que não tem tido acesso a toda a sua distribuição potencial por alguma barreira. E tem uma prova muito fácil desta ideia. Alguém sabe o que é? As espécies invasoras? Era uma espécie, não sei, nativa África, nativa Sudamérica. Mas, algo troca em seu acesso, de repente pode saltar a barreira e abre nova área potencial para a sua distribuição. Então, a gente pode falar da área potencial, a área atual, ou ocupada, e a área invasiva. Bem, chamamos isto o diagrama de PAN. Queríamos A, B, M, para colocar A biótico primeiro. Mas, isso é antihulistic missile. E, dado que Trump está negociando com a Coreia do Norte hoje, melhor não vamos pensar muito em antihulistic missiles. Mas, temos isto de PAN, e, enfim, a gente fez o erro de desenhar as três partes do PAN como círculo. Então, são regiões geográficas. Então, devia ter sido algo menos regular. Mas, também, vejam que desenhamos o diagrama assim, com solato e parcial. Isso não necessariamente é certo. A visagem de Hutchinson foi assim, que tudo é acessível e que a distribuição da espécie é função do nicho abiótico e as interações abióticas. Alguém sabe quem é ele? Alfred Russell Wallace, era o competidor de Darwin, e Wallace fez um viagem fabuloso. Estou em 1850. E, aqui está, aqui está Vietnam, Indonesia, Nova Guinea, Australia, e se podem ver esta linha vermelha, ele passou por tudo isso. E, até hoje, chamamos isto, a linha de Wallace. Wallace, porque ele notou que as espécies que estavam aqui em Java e Bali, não estavam aqui em Lombo. E notou a mesma coisa aqui entre Gordeo e Sulawesi. Alguma barreira permanente separa as duas viotas. E, então, Wallace era muito enfocado nas baqueiras, como um limitante das distribuições das espécies. Então, talvez para Wallace, não era assim, mas que o limitante principal era a baqueira. Então, estou mostrando isto para vocês, para enfatizar que não só não tem que ser círculo, mas também não tem que ter solapes parciais. Podem ter várias configurações. Então, esta é uma ideia que a gente tirou a literatura faz tempo. Amamos a hipóteses de ruído, barulho eltoniano. Lembram de Elton? O primeiro eco depois de Green Up. Elton era, assim, enfocado em interações de espécies. Então, nós sugerimos que todo isso de Elton, que é o círculo verde, é barulho. Que, frequentemente, num distágio geográfico, ou local, geográfico, que as interações entre espécies não fazem nenhuma diferença. E que a gente pode enfocar no abiótico e no excesso. E descartar, descuidar as interações. Agora, sim, sei que tem situações em que...